O Lavo Bilac O soldado e a trombeta, fábula de Êxopo Um velho soldado, um dia por terra, a espada tirou Da guerra cansado, com nojo da guerra, as armas quebrou Entre elas estava, trombeta esquecida Era ela que no ar, os toques soltava E a luta reída, tocava avançar E disse, meu dono, é justo que a espada, tu quebres assim Mas que, no abandono, fique eu sossegada, não quebres a mim Cantei tão somente, não sejas ingrato, comigo também Eu sou inocente, não piso, não mato, não firo a ninguém Nas horas da luta, alegre ficavas, ouvindo meu som Atende-me, escuta Se então me estimavas, agora sei bom E o velho guerreiro lhe disse, maldita, prepara-te, sus Teu som zombeteiro, a gente se excita, a guerra conduz Terrível, irado, jogou-a por terra, sem dó a quebrou E o velho soldado, cansado da guerra, por fim repousou E a gente se inscreva, atende-me, escuta-teu